Eu tenho certeza aí que você não tem esse recurso liberado no Mirror 4 aí, porque eu vejo o pessoal, tá ligado? Que não tá liberado. Se você é neutro, se você é um player aí que não joga dominante, se você é uma resistência, um cara aí que tá jogando há pouco tempo, um cara que já joga há tempo e ainda não tem esse aqui liberado, infelizmente seu personagem vai ficar travado aí pra sempre. E o pessoal não gosta muito da gente comentar sobre esses recursos aqui que eu vou passar pra vocês hoje, porque existem muitos bots lá dentro, tá ligado? Existe muita pessoa pegando lá e vocês não estão lá. Então não é muito legal passar esse tipo de informação assim, porque vai encher o lugar, tá ligado? Então eu vou passar aí pra vocês, porque eu quero a progressão do povo, eu quero ver o povo progredir, eu não quero ficar travado num lugar só. Então vamos nessa aí, porque eu tenho certeza que você não utiliza isso aí pra pegar recurso. Simplesmente sua constituição vai voar, os seus itens épicos vão ir muito mais rápido, os seus itens lenda vão dar uma ajudada muito grande também. Esse recurso aqui, mano, que a gente vai utilizar, e se você não liberou ainda, eu vou te ensinar a liberar, é aqui o navio. O navio, ele fica aqui na parte dos mundos, né? Mundo 1, camada 3, camada 3 do mundo 7, camada 3 do mundo 4, ele fica aqui no meio. Pra você conseguir liberar o navio, simplesmente você tem que rushar a missão principal, que é essa missãozinha em azul que fica aqui do lado. Se você ainda não rushou, eu aconselho demais que você rushe essa missão, porque ela vai te levar até ali. Não precisa fazer pedir, não precisa fazer mistério, você não precisa fazer nada. Simplesmente ir clicando na missão azul aqui, principal do personagem, pra chegar até o navio. E o que que dá tanto nesse navio que, porra, ninguém quer que as pessoas cheguem aqui, que neutro cheguem aqui, que você que tá assistindo, que não tem liberado, chegue aqui. Por que que tem tão bom aqui, mano? Ó, vamos lá. Aqui no navio, existe o compartimento interno e a casa de máquinas. Esse compartimento interno, você consegue chegar tranquilamente aí com 200k de PP, tá? Você consegue chegar aqui com 200k de PP. Vai precisar de uma ajudinha de alguém aí com 260k de vez em quando? Vai, pra matar mobzinho, mas você chega com 200k aqui se você quiser. Já a segunda casa de máquinas aqui também, tem as paradas pra você pegar, você tem que rushar além do compartimento. Então já precisa de uma ajuda de um cara com quase 300k pra você poder chegar aqui, beleza? E o que que tem de tão importante aqui no navio? São essas orbzinhas que tá aparecendo pra você aí, ó. Essas orbzinhas, você pega ela e ela vem uma quantidade absurda de recursos. Tava andando aqui pelo navio, né? Pela casa de máquinas. Tava andando pela casa de máquinas aqui e consegui encontrar uma orb pra mostrar pra vocês o que tanto vem dela. E dá uma olhadinha aí, mano. Ó, eu deixei ela em modo economia pra pegar aí as orbzinhas. Pra mostrar o recurso que vem, né? Ao todo. E se liga a quantidade que vem aí, mano. Já dá pra você perceber, né? Vem platina, vem aço, vem uma pare coisinha aí, ó. Dei bastante. E essa aí foi uma orb que deu ruim até. Porque as outras orbzinhas vêm muito mais coisa. Você consegue pegar aço do dragão, as caixas de aço do dragão. Você consegue tá pegando também olão. Eu já peguei olão nessas orbzinhas também. Eu já peguei esse tipo de recurso aqui, ó. Esse tipo de recurso tradável. Pegando orbzinha, tá ligado? Pode pegar o chifre, igual eu comentei. Pega material pra criação de pedaço místico, tá? Aquele pedaço místicozinho lá raro. Aqueles fragmentos. Você consegue tá pegando aqui também. Esse daqui, ó. Você pega o épico desse daqui também. Eu já peguei um épico desse aqui no orb. Você consegue pegar basicamente tudo. Por isso que eu falo pra você liberar esse aqui. Mano, é uma parada que vai fazer literalmente teu personagem virar outro personagem. Tá? Porque a quantidade de erva que pega ali pra talpando a tua constituição. É literalmente bizarro. Porque você não vai ficar naquela de... Eu tenho que pegar um em comum. Clicar pro raro. E do raro ir pro épico aqui. Não. O orb vai te dar literalmente tudo raro. Você não vai pegar nada em comum. Vai ser tudo raro aqui, ó. Simplesmente vem e clica pra passar a épico. Na dominação. Quando você vai fazer uma dominação. Então, você precisa matar 200 mobs. Vai pegar 50 platina rara e 50 aço raro. Você consegue pegar. Se você vir aqui no navio e pegar uma orbzinha. Ela já vai te dar 50 platina rara. 50 aço raro. E vai te dar também mais de 30 a 40 planta rara. Do grau raro pra cima. Só de você estar pegando essas orbs. Além do material que vai farmar mais ainda, né? Essas orbs, elas ficam espalhadas pelo mapa aqui, entendeu? Tudo ponto assim, ó. Você vai ver que vai ter uma que vai nascer. Qual que é o lado ruim desse recurso? De ser bom assim, né? O recurso é tão bom que fica cheio de bot. Então, pra você conseguir pegar uma orbzinha. Você tem que ficar pra lá e pra cá. Rodando até ela nascer. Ela vai nascer e você vai conseguir pegar. Se você ficar esperando pra ir lá e pegar ela. Mano, o bot já vai ter chegado primeiro. E tu vai pegar e vai ter que derrubar esse bot. Tá ligado? Vai ter que tentar tirar ela da orbzinha. Ela fica espalhada por todos os cantos. Se eu não me engano, é uma hora e o respawn de cada. Só que nasce em vários lugares, tá ligado? Então você consegue pegar tranquilamente. Aí na casa de máquina é a mesma coisa. Vai ter também as orbs espalhadas pelo mapa aqui. Pra você ir pegando. Não tem limite diário. Você pode pegar o dia inteiro se você quiser. Tá ligado? É só você ficar rodando e pegando. Só de eu ficar pegando, se eu não me engano, um dia. Eu não sei. Eu não lembro muito bem quantas orbs eu consegui pegar no dia. Só sei que eu fiz mais de mil ervas raras. Mil reixi raras. Mais de mil das outras ervinhas raras. E peguei, mano... Eu não lembro quantos caras de aço raro eu peguei, tá ligado? Mas eu peguei aço raro e platina pra caramba. Porque ele vem os dois juntos, tá ligado? Ele vem tanto 50 platina e tanto 50 aço. Não é que pode vir um e pode vir outro. Ele vem sempre mais de 50 de cada. Então é um recurso bizarro aí pra você estar pegando. E não tem bagulho de nível não, tá? Pra você chegar aqui é só ruxar a missão principal. Chegando, tudo bem, tá? O mapa é muito bonito, ó. Como você pode ver, o mapa é bem bonitão do navio. Você consegue estar matando boss, fazendo uma pá de missão. Além das missões aqui que eles te dão também, ó. Vem aqui em miragem e navio, tá? Vem em miragem e navio aqui. E tem diversas missões que você consegue estar fazendo aí em PT se alguém te ajudar. Você pode pegar pedaço místico. Pode pegar aqui erva, ó. Se liga, eu já fiz aqui, ó. Pode pegar espectro mit épica. Você pode pegar escama épica, tá ligado? É muita coisa que você consegue pegar, ó. Espectro mit épica, escama épica. E vai indo, mano. Assim por diante, ó. Energia. Ozinho épico aqui. Ermo. Quanto mais você ruxar, mais recurso você vai ter, ó. Por isso que eu tô falando pra você ruxar as missões principais. Porque a hora que você chegar ali, o recurso que você vai pegar é simplesmente muito alto, tá ligado? Então você vai ver teu personagem subindo de PP e você vai ver rendendo o recurso que você tá pegando. Pode ver aqui, ó. Eu tô com 226k de PP, tá? 226. Quando eu cheguei no navio, eu tava com 207. Quando eu cheguei no navio, eu tava com 207. E essa época, eu cheguei há uns dois meses atrás aqui no navio, pô. Tá ligado? Dois meses atrás aqui no navio. Eu já tô com quase 230. Por conta do recurso do navio e por conta dos recursos mais avançados que a gente ruxou, entendeu? Então, mais uma paradinha legal aqui que eu tenho pra falar pra vocês que você precisa liberar. E eu sei que muita gente vai me odiar por eu tá falando do navio. É isso aqui, ó. Quando você chegar no navio, você vai chegar no navio aqui. Chegou aqui? Beleza. Você vai vir aqui pra camada 3 do mundo 1. Essa camada 3 do mundo 1, ela também vai te dar alguns materiais aqui, ó. Eu vou ter lá em cima do um boss aqui pra você ver. Vamos lá. Veja bem, ó. Esse é o mundo 1. Aqui você consegue chegar depois do navio. Somente de você ficar jogando aí, ruxando a principal, você chega aqui. Só pedir ajuda aí pra matar alguns mobs, porque as cenas curtas você consegue tá passando, ó. Esse é o mundo 1. É onde você vai chegar tranquilamente com os teus duzentos e poucos caras de PP se você ainda não liberou. Aí aqui, ó. Pode ver que tem pedras pra você minerar. Tem energia lenda. Tem pedra dessa aqui épica. Tem pedra dessa aqui lenda. E tem pedra aqui rara também. E se você minerar essas pedras aqui no mundo 1, nem é tão avançado aqui, você consegue tá pegando fluido raro. Que é o que? Esse trenzinho aqui, mano, ó. Fluido raro, ó. Esse daqui, ó. Pra tá criando olão. Esses 2K500 daqui foi tudo nesses mapas aqui que eu liberei. 2K500 foi tudo aqui. Isso aqui você pode ter certeza, foi tudo aqui. Porque tanto das raras, quanto das épicas e tanto das lendárias, vem fluido raro desse. E, além do mais, também pode vir olão. Como eu tô mostrando pra você aí, ó. Tem um print aí. Eu tava minerando aqui e peguei olão. Eu já peguei, acho que umas 4, 5 vezes olão aqui em mapa aberto. Então, você não vai ficar somente no pico pegando recursos. Sim, você vai vir nos mapas aqui, ó. Vai pegar uma pedra dessa. Vai pegar fluido pra caramba raro. Vai subir mais seu X ainda. Vai subir mais a sua constituição também, por conta dos recursos do navio. Aí, se você ruxar mais ainda as missões, ó. Você vai passar por esses templos aqui, né. Aqui não tem pedra. Esses aqui não tem pedra. Somente esse aqui. Depois que você passar aí do camada 3 do mundo 1, você vai vir aqui pra camada 3 do mundo 8. Você vai liberar novos locais aqui de recolha, de mineração e de energia também. Também é mais roubado que esse lugar que eu tô, ó. Você vem aqui em Gruta das Serpentes, ó. Vem aqui em Gruta das Serpentes, ó. Vamos lá. E depois eu vou voltar pra pegar esse aqui, porque esse aqui é bonzão pra pegar fluido e olão, mano. O legal do mapa aberto, ruxando missão, história é isso. Você libera recurso que você só fica no pico ou praça pra pegar olão, mano. Ou torre. Aí você vem aqui em mapa aberto, vem e pega olão em mapa aberto, tá ligado? Não é muito fácil, mas vem. Aí, ó. Esse aqui é o mundo 8 da Gruta das Serpentes. É quase a mesma coisa daquele que eu tava, porém é bem mais avançado do que aquele. E aqui é lotado de bot. Como você pode ver aí no cantinho aqui, ó. De vez em quando vai aparecer algum personagem. O complicado desse mapa avançado é isso aqui. Um cara nível 108 com 150k de PP. Um bot num lugar desse. Você nunca que vai chegar num lugar desse aqui com 158k de PP. Você pode ter certeza que você nunca vai chegar. Esse aqui é tudo bot, mano. Tudo bot. Vamos lá, ó. Você vai andando em, ó. Tem energia. Tem pedra ali atrás, ó. Pedra rara também vem fluido. Você pode minerar até as raras pra vir fluido raro. Não tem problema. Vem das pedras raras também. Então sempre vai tá rendendo fluido pra você subir teu x. Então veja se você consegue liberar o navio pra poder tá acessando esses novos recursos. Eu sei que muita gente não vai gostar de mim porque eu falei disso. Porque ninguém mostra esse tipo de recurso, tá? Ninguém. Você vai ver alguém fazendo live nesse lugar. Vai ver alguém fazendo vídeo nesse lugar. Só que não vai falar a real utilidade desse mapa, tá ligado? Então, se você gostou do vídeo aí, deixa teu like, se inscreve no canal. Se você quiser comprar gold, o file rei dos gold aí tá na descrição. Você consegue tá comprando gold por ele em qualquer servidor. E o Emix também. Se quiser comprar um NFT, beleza? E o rei dos coin também. Você acessando o link que tá nos comentários aí, você ajuda o canal aqui, tá ligado? Por indicação. Então, se você quiser dar uma caixadinha também no mercado, o rei dos coin também tá aí na descrição, tá? Você já comprou o gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br